E neste momento nos reunimos outra vez para o segundo dia da novena de Santa Josefina Vanille e queremos invocar a Santíssima Trinada sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E louvado para sempre seja o nome de Deus. Que bom que nós estamos aqui neste momento para refletirmos hoje o tema A Serviço de Jesus Cristo. Tanto a leitura que vamos ouvir, quanto a reflexão do Salmo, também a pensamento de Santa Josefina Vanille vão falar sobre o serviço a Nosso Senhor Jesus Cristo. E coloque desde já a sua intenção, o seu pedido de oração neste momento para que Santa Josefina Vanille interceda a Deus por você. Caríssimos, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. E vós sabeis que nenhum homicida conserva a vida eterna dentro de si. Nisto conhecemos o amor. Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a vida pelos irmãos. Se alguém possui riquezas neste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas diante dele fecha o seu coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos, não a menos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Salmo 40 Eu estava doente e cuidastes de mim. Feliz de quem pensa no pobre e no fraco, o Senhor o liberta no dia do mal. O Senhor vai guardá-lo e salvar sua vida. O Senhor vai torná-lo feliz sobre a terra e não vai entregá-lo à mercê do inimigo. Deus irá ampará-lo em seu leito de dor e lhe vai transformar a doença em vigor. Eu digo, meu Deus, tem de pena de mim. Curai-me, Senhor, pois peguei contra vós. O salário da família, conservando-nos sempre unidas na oração e no amor a Santa Cruz, que o bom Deus nos apresenta nas mil circunstâncias e vicissitudes da vida. E um dia seremos felizes, lá em cima no céu, todas unidas, sem jamais nos separarmos. Imploremos a Deus Pai, rico de misericórdia, a fim de que, por intercessão de Santa Josefina Banini, que foi testemunha fiel do Evangelho, escute as nossas orações. Senhor, atendei a nossa prece. Pela Santa Igreja, para que, fiel ao ensinamento de Cristo, continue a sua obra de salvação através do testemunho de seu amor misericordioso para com os pobres, enfermos e marginalizados. Por todos os que vivem a experiência da dor, para que não se deixem vencer pelo desânimo, mas com fé, sintam que Nosso Senhor está a seu lado e não abandona seus filhos. E nós ficamos ao fim desse breve momento de oração, porém, rico de graças e bênçãos derramadas sobre todos vocês que participaram conosco desse momento. E vamos juntos rezar a oração de Santa Josefina Banini. Ó Deus, que na vida dos santos manifestais a Vossa misericórdia e ternura pela humanidade, concedemos pela intercessão de Santa Josefina Banini, nos deixar tocar por Vosso amor paterno, para sermos do mundo testemunhos da Vossa misericórdia para com os sofridores. Pedimos-vos a graça que necessitamos e pedimos-vos também de participar da luz gloriosa do Vosso reino prometido aos misericordiosos, por Cristo nosso Senhor. Nós agradecemos desde já a sua participação e pedimos que amanhã participe novamente conosco e compartilhe com aqueles que são próximos de você.